Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca O nome dele é Juninho Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já cê não quer sair E como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Cuida de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gado E o filho um vaqueiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando Eu começando ao donte E você na vente A sua camisa Diz a caminhonete Os meus amigos Pergunta que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gado E o filho um vaqueiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo Não ser a vida inteira É o VF apaixonado Sucesso no Tarsísio Acordeon E o VF apaixonado R27C2 Um abraço E na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transar sem sentir É só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem dor Tem cheiro e tem gosto Não viro o litro, mas não viro o olho Na paz que o litro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego O corpo fica mudo Desesperada vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transar sem sentir É só transar Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só com o corpo Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Vira o litro, mas não vira o olho É o BF apaixonado Alô, R Freitas Que musicão, hein? Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tu volta, menos eu A sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Cê tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele fim de rapariga Que por ti sofreu? Tem nem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tu volta, menos eu Sabe quando a gente tem Me dá um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Meta o louco Na cidade sai voando Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar E não é tarde Foi balde Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no round Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar e não é tarde Foi balde Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais velho que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao saco do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Isso é bit last Aquele amor tão bonito e mais belo que os sentimentos Tornou-se uma folha perdida, balhando ao saco do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do que o seu coração 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 Usa pás de mais Vai Antes de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Coração já aprendeu, tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu, dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar, mesmo depois de me ousar Mais ou mais cedo é assim, já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim e me ama 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 Eu falei porra! É o VF e o I.O.I.A. O coração já aprendeu, tanta porrada e ele percebeu Que você não amava eu, dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar, mesmo depois de me ousar Mas não vai ser bem assim, já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou, outro alguém valorizou Perdi meu tempo, quando eu te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim e me ama 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 Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Tem uma cara de quem vai poder me aliviar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah Só entre Tem uma cara de quem vai poder me aliviar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah, ah Chumindo o pinte Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade é putaria, metade é coração Já pra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade é putaria, metade é coração Tem uma cara de quem vai poder me aliviar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah Só entre Tem uma cara de quem vai poder me aliviar Seu olhar é o caminho sem saída O seu corpo é o caminho sem saída Ah, ah Só entre Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta Sorrisinho de puta Alô Rodrigo Cerveza E ela vem toda sonhada Me pedindo tapa rebolando a sua raba Sorrisinho colado Essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada E ela vem toda sonhada Me pedindo tapa rebolando a sua raba Sorrisinho colado Essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta E ela vem toda sonhada Me pedindo tapa rebolando a sua raba Sorrisinho colado E essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada E ela vem toda sonhada Me pedindo tapa rebolando a sua raba Sorrisinho colado E essa mina é safada Muita sonhada Vou levar ela pra casa E tá acabada Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta E esse motivo Sorrisinho de puta Deixa ela sonhada, peço que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuada Sorrisinho de puta Sorrisinho de puta Sorrisinho de puta O bruxo do sax E agora atualizações Estravi Fernando Na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Cês sabem que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque lá no final Um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto Nem você Então bora se pegar Sem amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo Notamente nu Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Para pegar Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum É tirar o coração de cima E agora atualizações Então bora se pegar Então bora se pegar Sem amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Pra que fingir que sabe, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer se a solidão insiste em me fazer lembrar Eu não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem, não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que respira por você Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Minuto da música Minuto da música Padraço, brata, papajá Andrade, download Pra volatil Me livrar de tanto amor O garçom, traz uma dose de uísque Chegou o momento da gente botar a galera pra sofrer É pra acabar Vai minha banda! A rocha, a rocha O nome dele é a China O bruxo do sax Vem, vem, vem E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que uma separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Vou com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Oh, 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 oh Faço o assalto e roubo seu coração Por você eu bebo um bar de canotinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço o assalto e roubo seu coração Alô, DP do Paredão Essa música é pra você que tá sofrindo Que a mulher lhe deixou tem poucos dias Mas em nome de Jesus você vai voltar Bateu bem forte Foi fluminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma me pegando bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito O cara que não consegue mais amar Eu não quero nem saber Se tem novinha já de olho em você Se tá fechando a porta do seu coração Faz tudo e tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tenta entender Eu quero é você Juninho Juninho de Juazeiro, meu guitarrista, meu produtor Estourado, abraço Para beber E por você eu pego o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de chartinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração E por você eu pego o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de chartinho Entro descalço no vulcão Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração W teclas Tá nos teclados O menino que toca com os dez dedos Esse é bom Esse é diferente Alô, Chiba Quero mandar um abraço mais especial Ao nosso best Soneca Um dos sonhos do Brasil Alô, Baruceno, Fernandes, meu pai Essa é pra você, viu? Que é fã do Zezé, que é o Marcos Luciano O homem que construiu vários alvos E minha mãe foi lá e tá com fogo É pra acabar Não preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso é ser amador O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Só o que eu quero é viver Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Quero mandar um abraço Mais que especial As maiores empresas do Brasil Tapaventes E Tapajós Produções E Samente Fernandes Falando de amor Tô no celular Falando de bar Eu bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Eu sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz que eu tô Diz que eu tô Só quero mais um beijo Liza ela é louco doce Só quero mais um beijo Vitor Fernandes Imagina se eu fosse brega, hein? Outra Eu olho no espelho Vejo meu olhar Fico na esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo o luar Brilho das estrelas, vento assoprar Meu Deus, me diga por favor E como eu posso te encontrar? Os apaixonados, vai! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Alô, DP do Paredão O menino que gosta de alô Quando a gente manda um alô O sorriso bate na orelha Alô é melhor do que a zé, né? E foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é a minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é a minha paixão Minha paixão Eu preciso de você Ei, não diga não Olha a guitarra do Juninho É o viado apaixonado Imagina se fosse breguem O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atender Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não posso andar por um jogo Te faz de tonta Te faz de tonta E não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não, não pode ser Amor, não pode ser Eu tô de cabeça tonta 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 E aí Eu tô de cabeça tonta Passa seu endereço onde é, posso te contar Te mandei mensagem, você nem visualizou Olha meu anjo, vamos parar com essas brigas, por favor Vamos conversar, e pôr as coisas no lugar Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Foi como cena de novela, quando eu te olhei A primeira vista por você, me apaixonei Coloco Deus no início, quem me cuidará do fim Quero você aqui pertinho de mim Ei, será que eu posso te ligar? Passa seu endereço onde é, posso te contar Te mandei mensagem, você nem visualizou Olha meu anjo, vamos parar com essas brigas, por favor Vamos conversar, e pôr as coisas no lugar Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Foi como cena de novela, quando eu te olhei A primeira vista por você, me apaixonei Coloco Deus no início, que ele cuidará do fim Quero você aqui pertinho de mim Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Eu quero te provar, que esse nosso amor pra sempre vai durar Tchau, tchau. 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 Tchau.